Música Olá! Chegou a hora de acelerar aqui no Banjo Sports. Fique ligado, o Auto Mais está no ar. Produzido no Brasil junto com o sedã A3, o SUV Audi Q3 2017 acabou de chegar às lojas e com uma novidade. O Bene Gomes conta o que é. O Audi Q3, que já vende muito bem por aqui, desde o início deste ano ganhou mais um importante trunfo. Agora, como A3 sedã, ele também oferece versões equipadas com o novo motor 1.4 Flex Turbo. Veja se gosta do resultado. Praticamente um ano após ganhar produção brasileira, o Q3 agora é o segundo modelo Audi com tecnologia bicombustível no país. No mais, segue com as já conhecidas linhas com inspiração em cupês esportivos e, naturalmente, aqueles apelos para quem valoriza um modelo do tipo utilitário esportivo, apesar desta pinta de carro de família. Como se espera de um carro de categoria Premium, o Q3 tem uma boa oferta de equipamentos e itens de conforto. Faróis de xenônio com limpadores, volante multifuncional revestido em couro, sensores de luz e chuva, freio de estacionamento elétrico e assistente de partida em rampa, para dar alguns exemplos, são itens de série desde a primeira versão, mas ele pode ser equipado com teto solar panorâmico, faróis full LED, sistema de som Bose e sistema Autopark, que auxilia nas manobras de estacionamento nas versões superiores. Mas a boa aqui é a opção do novo e moderno motor 1.4 bicombustível, que tem bloco de alumínio, comando de válvulas variável na admissão e escape, sistema de injeção direta de combustível e turbo. O resultado é mais eficiência energética, ou seja, consome e polui menos. Mas o legal é que esse motor 1.4 flex, que já é bastante eficiente, que ainda tem ajuda da transmissão automática aqui de dupla embreagem, seis marchas, não vai frustrar você nas acelerações, mesmo quando você estiver naquela viagem tranquila com a família. Até porque o acerto do Q3, mesmo sendo o modelo mais encorpado e alto, é muito equilibrado. Cumpre bem ainda a missão familiar do lado de dentro, com bom acabamento e espaço, inclusive no porta-malas de 460 litros de capacidade. Outro diferencial das versões com motor 1.4 flex é que a tração é sempre dianteira. Tração integral é exclusividade das versões 2.0. Reconhece esse lugar? É, o São Paulo Expo voltou a reunir milhares de pessoas envolvidas com o setor automotivo. Só que desta vez, sem foco direto nos carros. Mas a pegada girou em torno deles. Confere só! Estamos falando da 13ª edição da AutoMEC, considerada a principal plataforma de negócios na indústria de reposição e reparação automotiva da América Latina. Neste ano, a feira também trouxe novidades, começando pelo local, que seguiu o mesmo caminho do Salão do Automóvel. É o segundo evento a ocupar a totalidade do pavilhão. O primeiro evento a ocupar foi o Salão do Automóvel. E para a gente foi uma experiência muito boa, porque aqui nesse espaço, nesse novo espaço, a gente teve condições de pensar a feira diferente. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente ofereceu uma infraestrutura muito melhor. Então a gente tem um espaço totalmente climatizado, um edifício garagem, um estacionamento com mais de 4.500 vagas cobertas. Então tem muito mais conforto para o visitante, de forma geral. O evento reuniu mais de 1.500 empresas em exposição, que puderam estreitar relações com compradores de mais de 60 países. O clima foi de otimismo e parece que a Automec retomou a posição de evento internacional de grande expressão. De acordo com a organização, o evento registrou o recorde de negócios e mostrou a força do mercado de reposição. Nessa edição da Automec, a gente teve um incremento de 38% no número de expositores. Isso mostra a importância da marca, a Automec. Mostra, sim, que a gente tem um setor de reparação e manutenção muito forte. O que a gente pode ver aqui? Tem muita tecnologia. Eu acho que sim, a gente tem um link muito forte com o salão automóvel. E como o momento não é bom para comprar carro zero, o consumidor fica mais atento com a manutenção do carro que já tem na garagem. O que torna o cenário favorável para esse setor. Com programação intensa durante cinco dias, a feira foi dividida em setores. Acessórios e customização, reparação e manutenção, serviços e TI. Outra novidade foi a reunificação das linhas leves e pesadas. Eu acho que no momento de mercado que nós estamos, toda junção é oportuna. A junção é resultado da nossa atividade de conversar com os expositores e entender o quão importante para eles era estar no mesmo espaço. Muitas das empresas fornecem tanto para leves quanto para pesado. Olha, para a gente foi muito melhor, porque essa feira requer um investimento alto. Então, ter a Automec pesado e a Automec leve era muito mais investimento. E a gente está num ano de recessão, estamos saindo de uma crise. Então, ter no mesmo local, falar com os dois segmentos é muito melhor aqui para nós como empresa. A abordagem na Automec é muito ampla. Com encontro de negócios, caravana de compradores, palestras e exposições de temas técnicos. Isso sem falar nas empresas que aproveitam para ampliar negócios e reforçar suas marcas. É um produto que foi atestado na nossa retífica. E vendemos isso para o nosso consumidor final, sabendo que o produto vai suprir as suas necessidades. O motor é um bem muito caro. Se você coloca um produto de baixa qualidade, você pode comprometer o motor de um carro. Para quem foi atrás de um novo negócio no mercado automotivo, teve acesso a boas propostas. Bom exemplo é a franquia de escola para a formação de mecânicos. E vale também para quem quer atuar diretamente, colocando a mão na massa. Bom, a escola do mecânico nasceu em 2011 através de um projeto social. Eu já trabalhava no setor automotivo e ministrava treinamentos para jovens carente. E aí eu criei o projeto e depois virou um negócio. E hoje nós temos aí, nós estamos chegando à marca de 12 escolas aí no Brasil. E a nossa pretensão até o final de 2017 são 20 unidades. Hoje os nossos alunos, além dos módulos de capacitação técnica, eles recebem o módulo de reciclagem, correta destinação ambiental e também o módulo comportamental, que prepara o jovem para o mercado de trabalho. Nós viemos na feira justamente para buscar novos fornecedores no nosso segmento e conhecer um pouco mais desse setor que está crescendo bastante. É, mas não parou por aí não. Durante a AutoMEC, rolou ainda novidade importante em iluminação automotiva e que chega como um diferencial no mercado. Eventos deste porte são sempre o celeiro de oportunidades. E não só para quem está chegando ao mercado, mas também para aqueles que já têm posição consolidada. É o caso da Philips, que escolheu o maior ponto de encontro do mercado de reposição da América Latina para lançar a primeira lâmpada de LED automotiva para faróis principais e testadas no país. A Philips trouxe para a AutoMEC de 2017 toda a linha de iluminação automotiva e a gente aproveitou para lançar o nosso grande produto, que é o farol em LED. A lâmpada H4 em LED, ele oferece muito mais segurança, porque ele emite mais luz, ele dura muito mais e ainda deixa o carro mais bonito. De acordo com a empresa, a nova H4 se destaca por reunir durabilidade, estilo e segurança, três atributos importantes em termos de iluminação automotiva. E ainda se beneficia da experiência de longa data da marca, que sabe como oferecer mais luminosidade, só que com um consumo reduzido de energia. Além disso, quem passou pelo stand teve acesso a toda a gama de produtos, incluindo lâmpadas de carros, motos, linha pesada, acessórios e lanternas de inspeção. Outro destaque foi a atração em realidade virtual, que simulava uma viagem no tempo pela história da iluminação automotiva. E ainda a decisão de unir pesados e leves no mesmo evento também foi vista com bons olhos pela empresa. Atualmente a Philips tem produto, a linha de produto da Philips é bastante abrangente para linha leve, linha pesada, motocicletas e acessórios. Então essa junção foi bem oportuna, porque em uma única feira a gente pode expor todos os produtos e conversar com todos os segmentos do mercado. Apesar do cenário incerto dos últimos tempos, a empresa tem confiança no mercado brasileiro e demonstra otimismo. Recentemente a Philips montou um centro de distribuição na cidade de Varginha. E a ideia desse centro de distribuição é se aproximar dos polos consumidores e melhorar a nossa eficiência em entregas para poder satisfazer melhor as necessidades desse mercado consumidor. O primeiro trimestre foi um trimestre bastante satisfatório para a gente, tem mostrado que apesar da crise a gente tem muita oportunidade. E o foco não ficou só nos produtos. Teve espaço ainda para dar um gás a mais no programa de fidelização da marca. A Philips também tem um programa de fidelidade chamado Philips Valoriza, que é uma parceria que a gente quer fazer com os instaladores. Eles podem entrar no site, se cadastrar e tudo que eles comprarem de Philips, eles podem trocar por prêmios, materiais de ponto de venda, tudo para ajudar o negócio deles a crescer. E esse evento é muito, muito importante para nós. Nós podemos mostrar inovações, nós podemos mostrar o todo de produtos que estamos oferecendo, nós podemos mostrar todos os produtos que estão vindo ao mercado com LED, halogen, xenon. Então, nós estamos muito orgulhos de expostar aqui nossos produtos e nosso conhecimento, baseado na OEM e baseado na inovação e na tecnologia. Já conhece a loja do AutoMais na internet? Então acesse agora mesmo www.automaisestore.com.br. São mais de 45 mil itens reunidos num espaço exclusivo criado pelo time do AutoMais em conjunto com a Jocar, líder em audiência e vendas online do segmento automotivo. Na AutoMais Store, você encontra tudo para o seu automóvel de um jeito muito simples. Um exemplo? Basta digitar as informações sobre o seu carro nos campos do início da página e logo é exibido uma lista com todos os produtos disponíveis para ele. Fácil, não é? E mais! É aqui que você pode comprar em condições especiais os produtos da Grife AutoMais. Kit de ferramentas, boneca, camiseta e o livro DVD do documentário Rota66. Todo o processo é muito tranquilo. É só selecionar os produtos, incluir no carrinho e definir a melhor forma de pagamento. Anote aí! A melhor linha de produtos do mundo dos automóveis, motocicletas e do automobilismo está no www.automaisestore.com.br. E vamos direto para Guaporé, Rio Grande do Sul. Foi lá que aconteceu a segunda etapa da Copa Dopamina Endurance. Tema do AutoMais Racing de hoje. Toda vez que se fala em corridas de longa duração no Brasil, é preciso dar uma olhadinha no que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Afinal de contas, as novidades aparecem primeiro por aqui. Os protótipos da Copa Dopamina Endurance, por exemplo, nascem quase sempre em terras gaúchas. É o caso do novo AJR, desenvolvido pela Metal Moro, para lidar melhor com os desafios proporcionados pelas provas de longa duração. A Metal Moro é responsável por boa parte dos protótipos que aceleram no sul do país. Foi criada há mais de 40 anos pelo pai do piloto Juliano Moro. É um carro que é feito por característica realmente de Endurance, uma prova que o carro tem muito safety car, o carro tem que ser constante na prova, esse é o grande intuito do carro. E tem um carro que tem uma autonomia no sentido de reposição de peça muito grande, que ele ande o ano todo e não tenha reparos de manutenção de câmbio e peças. Então, foi muito focado nisso, que o cara cumpre o carro e ele possa andar muito tempo com o carro sem ter que fazer manutenção. O AJR leva para a pista novos recursos aerodinâmicos, eletrônica refinada e os freios de carbono, mais modernos e eficientes. Outra joia da indústria das corridas no Rio Grande do Sul é o protótipo Lamborghini, criado pelo engenheiro gaúcho Luiz Fernando Cruz, em parceria com a equipe Motim Racing. Esse carro é muito rápido, é um lançamento nosso, usa toda a mecânica Lamborghini, motor, câmbio, suspensão, rodas, forcedor, freios, tudo eletrônica da Lamborghini. É um carro que tem acontecido de andar mais rápido que a própria Lamborghini. Então, a gente está bem contente com esse projeto. O protótipo é 250 quilos mais leve e 20 centímetros mais baixo do que a Lamborghini LP600, o que permite usufruir ainda melhor os 600 cavalos do motor. E convenhamos, um protótipo utilizando mecânica de gran turismo é mesmo o melhor dos dois mundos. Os carros GTs, vocês já sabem, são carros transformados de rua para pista, são carros fantásticos também, de tecnologia de última geração, mas são monobloco. Os protótipos são chassis tubulares. Então, assim, a facilidade de você ganhar um carro protótipo é muito melhor, mas o protótipo requer muito mais reflexo. Então, assim, é uma diferença astronômica. Eu prefiro o protótipo, troco por qualquer GT desse mundo. Um exemplo da força do protótipo Lamborghini veio na segunda etapa da Copa Dopamina Endurance, disputada no Autódromo de Guaporé. E numa corrida de três horas de duração, a dupla formada por Fernando Fortes e Fernando Poeta conquistou a vitória mesmo depois de perder uma volta em relação aos líderes, o protótipo tubarão de Tiel de Andrade e Franco Pasquale. A corrida foi estratégica. No começo, eu estava vindo volta rápida, rápida, rápida. E aí, quando eu peguei o Tiel na prova, aí valeu pela prova inteira, porque a gente começou a virar um tempo no limite dos dois. Era o limite extremo do carro. E isso que me fez não perder mais voz. A gente estava uma volta atrás. E aí, o Moutinho fez as modificações. E para esse circuito aqui, a gente acertou. Ele deixou um carro bem macio, porque aqui tem muito bump, muita ondulação. E aí, ele ficou um carro estável em todas as curvas. Quer dizer, não dava um susto. A gente podia imprimir velocidade maior. Mas isso não impediu que a dupla tivesse alguns sustos. E no final, faltava uma meia hora, tipo, umas 40, meia hora de prova. Meu carro começou a dar umas falhas de blocante. Aí, eu tive que tirar o pé e, como tinha a vantagem, deu para administrar. Mas eu estava virando, para você ter uma ideia, na casa de nove, oito. Eu passei a virar na casa de quinze e dezesseis. Mas deu para trazer até em casa. É isso. Tiel de Andrade e Franco Pasquale enfrentaram problemas e não tiveram chances de retomar a liderança. Aliás, nem mesmo de brigar pelo pódio. A segunda posição ficou com Henrique Assunção e Fernando Orrache, seguidos de Nilson Ribeiro e José Roberto Ribeiro. Reunindo um total de 24 carros no grid entre protótipos e modelos de Gran Turismo, a Copa Dopamina Endurance se firma como a principal opção para corridas de longa duração no Brasil, permitindo alta competitividade a um custo mais acessível. O Endurance é uma categoria que o quilômetro rodado é muito barato, em termos de relação às outras categorias. Então, aqui o piloto pode treinar a hora que quer, pode fazer o que quer, pode criar o que quer e acaba tendo um custo bem mais barato que qualquer categoria do Brasil. A próxima etapa da Copa Dopamina Endurance será disputada no dia 27 de maio, em Santa Cruz do Sul. Hora de falar sobre o novo recordista do circuito de Nürburgring na Alemanha e que deixou até o 918 Spider no chinelo. É coisa da Lamborghini, certo Marcelo Santana? Muita potência e uma dietinha básica são os componentes da fórmula de sucesso do Huracan Performante, que chegou sem deixar dúvidas sobre o seu propósito. Meu palpite é que ele é o super esportivo mais empolgante da fabricante italiana para circuitos. Veja se concorda comigo. Sua base é o modelo de acesso ao portfólio da marca, mas fica até estranho dizer que o Huracan é um carro de entrada, né? E esta versão aqui é um caso à parte, muito mais insana. Difícil de comparar com outro Lamborghini e nem vale a pena. Melhor mesmo é focar nas credenciais dinâmicas que garantem o que o seu próprio sobrenome propõe, Performance. Afinal, foi com ela que o Bólido rasgou o traçado do inferno verde alemão em tempo record. O motor é o mesmo V10 de 5.2 litros naturalmente aspirado do restante da linha, só que com modificações para explorar o ímpeto do novato. No Huracan Performante, ele entrega 640 cavalos e torque máximo de 61.2 kgfm, ou seja, 30 cavalos a mais. E mesmo os mais loucos por velocidade precisam ter peito para enfiar o pé no acelerador e chegar ao limite. Porque o negócio aqui é sério, 325 km por hora. Imagina só o frio na barriga. Mas não é só a potência que faz a máquina voar sem sair do chão. Detalhe importante, esta versão é 40 kgfm mais leve pelo uso de um novo tipo de composto de fibra de carbono em todos os novos elementos aerodinâmicos. Aliás, é o primeiro Lamborghini com aerodinâmica ativa, onde um sistema comanda as novas entradas de ar no para-choques e também os defletores que podem interferir no fluxo de ar para o aerofólio traseiro, priorizando a redução de arrasto ou o aumento de downforce. Vale comentar também que a suspensão está 10% mais rígida. Os amortecedores podem ser magnéticos, a direção com assistência elétrica foi recalibrada e tanto a tração integral quanto o controle de estabilidade receberam recalibração para melhorar a estabilidade. Na cabine, há acabamento especial em detalhes como saídas de ar-condicionado, borboletas para trocas de marcha, maçanetas e console central. E os bancos são do tipo concha, como é natural nos esportivos. Quanto custa brincar num playground desses? Perto de 300 mil dólares. O Auto Mais de hoje termina aqui. Mas você já sabe, pode seguir curtindo outros vídeos e ainda mais notícias exclusivas preparadas pela equipe do Auto Mais. É só fazer a sua inscrição agora em nosso canal no YouTube, Auto Mais Oficial. Ah, e acesse também o nosso site, automaistv.com.br. E antes de irmos embora, a gente deixa você dar uma espiadinha no que teremos no próximo programa. automaistv.com.br. Programa de automóveis do Bande Esportes.